Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Olha pra vocês ver como é que tá O bambu tá gemendo em água aqui pessoal Só pra quem tá chegando agora eu sou Aguinaldo Pra quem tá sempre comigo é Aguinaldo também, viu? Vocês são muito bem-vindos E vamos aqui mostrar aqui a corredeira da água Aqui na Caatinga pessoal, como é que tá? Olha pra aí Vou subir aqui e mostrar pra vocês aqui como é que tá Olha pra ali como é que tá Olha pra subir aqui pra vocês ver A água com força, moço Vai pra aí Agora que louco O negócio é doido É doido pessoal Olha pra aí É doido pessoal Dá para vocês? Dá para vocês? A boca foi com cerca, foi com tudo, tá aí meu irmão, tem cerca, passou, foi tudo. A boca foi com cerca, foi com tudo, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, é o Caio que fica jogando comigo, tá. Tô novo todo, por um ter a cerca, mas não vou sentir como é, por um ter a cerca não tem que ter mais um ter a cerca, por um ter a cerca, se você tiver um ter a cerca de O cara fala que o fogo tá perigoso, o fogo não é natureza né, mas o fogo você consegue conter com água, agora eu quero ver você conter água com fogo, nunca, eu quero ver. E por aqui, não que eu tô com medo de cair, não vou curar, rapaz. E aí, olha. Viu? Ó Isso, ó, quase enfia a cara do barro Viu? Viu? A raizona aí, pra fora O tipo acho que eu recomendo que eu vim, não, tá? Deixa eu lhe dar uma volta que você consegue esse lago ali Beleza? Viu? 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 Não tem nem nada atrás de mim, não tem nada. Eu tô com medo de cair de um buraco, não sabe? Mas é que eu tô com medo de... De um buraco, não tô com până de nada. Ai, cara. Como é que é a gente? Olha! Olha! A ver! Olha! 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 Não? Olha só aqui, ali ó, a água tá indo na tua lagoza, não vou lá que tá chovendo muito. E olha pra vocês verem aqui também, vindo lá da beleza. Esse lugar tá vindo lá. Tá aqui de cima. Vamos subir aqui pra vocês não ver, não se consegue chegar aqui e andar, a água tá vindo. Ver dando que a água tá vindo, quer dizer. Não vendo que tá chovendo. Ah, pessoal, tô vendo dando que a água tá vindo aqui. Aí. 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 Tá vindo, não tá vindo, tá vindo. Chuva no nordeste, pessoal Na Bahia, Vitória da Conquista, bate-pé São Mateu, bate-pé É isso aí Eu não sei se é São Mateu ou São Mateu, é por aí É na Caatinga Não parece Caatinga, o cenário que está chovendo aqui em verde Mas é aquelas Caatingas que eu mostro secas aí Anterior Tem uma vida aqui, bem sequinha É aqui Nunca vim aqui na minha vida Eu estou vindo do que isso aqui desde 2016 A primeira vez que eu estou vendo Que eu estou com uma furta dessa braba É essa aqui, eu quase caí Se não fosse o quadro, eu tenho que cair Cuidado aqui Ele está escorregando bastante Eu não acabei porque minha bota tem um dengue Uns dentes gritos Mas eu tenho fim, olha aquela no bairro Chega cheia No bairro não, é uma pedra mesmo É tudo é pedra Aí Meus amigos, espero que vocês tenham gostado Esse sou eu, Agnaldo Gosto da natureza, gosto de animal, gosto de bicho E eu sou esse Muito obrigado por me acompanhar E fica tudo com Deus E até a próxima E eu fui Tchau Tchau Tchau